Olá pessoal, esse é o primeiro projeto que eu estou assinando para encaminhar para a Assembleia Legislativa. Cumprindo um compromisso de campanha que nós fizemos de acabar com as mordomias, esse projeto acaba com a aposentadoria de governador. Uma mordomia que vinha há décadas. Não só aquele que se elege governador, mas se alguém assumir o cargo de governador por dois, três meses, já tem o direito de se aposentar com o salário para o resto da vida. Esse é um compromisso que nós fizemos com o Paraná, é um exemplo que nós vamos dar para o Brasil e a partir de agora nós encaminhamos para a Assembleia Legislativa para que os nossos deputados possam aprovar esse projeto e acabar com mais essa injustiça que fazia com o dinheiro público no suor dos paranaenses. Esse mês de janeiro foi um mês importante. Recebemos três ministros da República em menos de 30 dias. O da Educação, a ministra da Agricultura e o ministro do Meio Ambiente. Tivemos a oportunidade de devolver o jatinho que era usado para atender o governador, a governadora ou quem estivesse no cargo. Quatro milhões e meio de economia. Fizemos uma redução no Detran. Em um contrato, apenas 12 milhões de reais de economia já no primeiro ano. Fizemos também a diminuição de algumas taxas do Detran, que eram extremamente abusivas para o cidadão que precisava usar o trabalho do Detran aqui do nosso estado. Congelamos o salário do governador e também congelamos o salário dos secretários e de mais alguns cargos, dando uma economia aproximadamente de 8 milhões de reais. Tudo isso em menos de 30 dias. Esse é o compromisso e esse é o Paraná que nós apresentamos para a população na eleição e que nós estamos colocando em prática. Muito obrigado e um bom ano a todos vocês.